E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? O site de hoje se chama about.me Basicamente é um site onde você consegue criar uma página de você mesmo Então você quer, por exemplo, sei lá, criar um... Você tá, sei lá, desenvolvendo a sua imagem profissional Você tá, sei lá, bombando no Instagram Ou você quer desenvolver a sua imagem profissional E você quer ter um... você não quer ter o trabalho de criar um site Comprar, gastar uma grana pra fazer uma página pra você Com seu nome, por exemplo Mas você pode, por exemplo, acessar esse site e criar uma página que fala sobre você Então você... esse aqui é um exemplo bem legal Tem uma foto, tem outros layouts, obviamente Coloca aqui o seu nome, algumas palavras-chave relacionadas à sua profissão ou a você Uma breve descrição, suas redes sociais Ó, tem outros layouts aqui bem legais Você pode adicionar um ou dois botões, se não me engano E é isso, é um site pra você criar páginas pessoais Aí tem a versão gratuita, que já é, tipo, ótima E tem a versão paga, que é R$79 por ano Enfim, não sei se vale tanto a pena Porque a versão gratuita já é, tipo, já supri muito algumas necessidades Mas se você quiser algo além, vale super a pena Acho que testar aí a versão paga Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like Se inscreva no canal, ative as notificações E comenta um site legal que você gostaria de ver aqui Valeu!